Olá, bom dia. Eu sou a professora Thais, rolador Camargo, do Departamento de Educação Especial. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher branca, de cabelos um pouco abaixo do ombro, cabelo castanho, visto uma blusa de lã azul e atrás de mim tem um painel branco com os letreiros do canal do professor e Secretaria de Estado da Educação. Hoje nós estamos aqui com a professora Adriana Dallagaça. Eu vou ler o currículo da professora Adriana e depois ela vai fazer a autodescrição dela, tá bom? Então, a professora Adriana Dallagaça, ela é graduada em terapia ocupacional, tem especialização em psicomotricidade escolar, é mestre em educação, é docente adjunta da Universidade Federal do Paraná, colaboradora do NAPNI, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais. Ela é coordenadora do projeto do ECD, que é Desempenho Ocupacional de Estudantes com Deficiência. Ela também trabalha nos cursos e aperfeiçoamento na área da educação especial, inclusive escolar. Professora Adriana, é uma imensa alegria recebê-la aqui na Secretaria de Educação, hoje para falar com os nossos professores sobre a nossa área, né, que é a área da deficiência física neuromotora. Então, fique à vontade. Obrigada. Estamos aqui, muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, obrigada. Então, vou fazer minha audiodescrição, o fundo é o mesmo, fundo branco, canal do professor e a Secretaria da Educação. Eu sou uma mulher branca, cabelos com mechas loiro na altura do ombro, estou usando uma blusa de lã preta, tem olhos claros. Bom, a gente vai falar um pouquinho do desempenho ocupacional, então, dos estudantes com deficiência física e neuromotora. Então, eu vou apresentar o nosso projeto rapidamente, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná do curso de terapia ocupacional. E nós temos como objetivo favorecer a inclusão de estudantes com deficiência nas escolas, nas universidades públicas, né, e auxiliando no desempenho escolar desses estudantes. Então, esse webinário, né, eu fui convidada, ele visa o quê? Fornecer uma base de conhecimento acerca das principais deficiências físicas neuromotoras. Então, que o professor e a professora possam reconhecer esse estudante, né, e a partir dessa nossa fala, os recursos de comunicação alternativa, de tecnologia assistiva, que a gente pode utilizar para facilitar essa independência e essa participação, então, durante as aulas, né, no contexto escolar. Então, o nosso objetivo é potencializar a capacidade do professor e da professora de apoio à comunicação alternativa do Ensino Fundamental 2 da Rede Pública do Estado do Paraná. Então, o objetivo específico que a gente tem é proporcionar conhecimento quanto as principais características de desempenho escolar dessas crianças e desses jovens com deficiência físico-motora. Discutir, então, um pouco dessas possibilidades do uso de recursos dessas tecnologias para apoio ao desempenho escolar e apresentar estratégias para a inclusão escolar desses estudantes, né, com deficiência físico-neuromotora, tem um probleminha ali no slide, peço desculpa, no âmbito escolar. Então, o que a gente vai falar um pouco? A maior incidência, né, de estudantes com deficiência neuromotora é a paralisia cerebral. Então, a gente vai estender um pouquinho mais nela, a mielomeningocere, as enesias e a amputação. Bom, então, a paralisia cerebral, o que é uma paralisia cerebral? Ela afeta cerca de duas crianças a cada mil nascidas em todo o mundo, sendo a causa mais comum a deficiência deficiência física na infância. Então, quando a gente tem um estudante com deficiência física, ela é a maior causa dessa deficiência física neuromotora. E ela pode ocorrer durante o período da gravidez, né, a mãe ingerir drogas, por exemplo, fatores externos, né, que ela possa estar exposta. Durante o parto, a maior causa é a hipóxia ou anóxia de parto e diminuição da oxigenação, né, quando esse bebê vai respirar, ele demora um pouco para respirar ou, por exemplo, ele é um bebê prematuro e ainda pode se manifestar nesse primeiro ano de vida. Alguns autores falam de até três anos pela questão da plasticidade neuronal. Então, quais são as condições, né, que esses estudantes podem apresentar? Eles podem ter o desenvolvimento motor afetado, né, algumas alterações e também algumas questões cognitivas. Por quê? Porque a criança, ela, esse bebê, ele primeiro se move, né, depois ele vai elaborando as questões cognitivas. Então, ele usa reflexos primitivos, de sucção, reflexos de busca, até para a sua sobrevivência. Então, ele é muito mais motor nesse início. E o que acontece? Pela privação motora pode existir déficits cognitivos, tá? Então, as alterações neuromotoras, elas estão muito ligadas a movimento e a postura do corpo. Então, vocês vão perceber, muitos estudantes de vocês têm que usar cadeira de roda, né, ou quando consegue mudar para a carteira, tem uma dificuldade de manter a postura do corpo, o que compromete toda a questão do aprendizado. Já as alterações cognitivas, então, o problema da fala é muito presente, tá? Então, a gente vai falar depois da comunicação alternativa, como vamos entender, muitas vezes, esse estudante e o quanto ele tem de movimentação voluntária, porque às vezes a gente faz um combinado do sim e do não e a gente precisa saber se aquela movimentação foi voluntária, porque ocorrem muitos movimentos involuntários com esses estudantes. No comportamento, pode haver alguma dificuldade, na interação social, no raciocínio. Então, a gente precisa conhecer um pouco esse estudante para que a gente possa até propor uma tecnologia assistiva ou como que ele está compreendendo o que estamos passando de conteúdo e quais são as principais alterações. Problemas da marcha, então, essa deambulação que a gente fala, esse andar, ele pode ter dificuldades de andar até o uso de cadeira de roda, por exemplo. Uma hemiplegia, e aqui bem entre aspas, o Ministério da Educação usa essa palavra, mas não seria bem essa, é uma fraqueza de um dos lados do corpo, então a hemiplegia é um lado do corpo inteiro, alterações do tônus muscular. Então, como eu explico isso para vocês? Como se ele fosse mais molinho, ele é hipotônico, tá? Muitas vezes ele tem dificuldade de controle de cervical, etc. E ele tem também uma, pode apresentar alterações do tônus muscular, aí com uma espasticidade, que é uma rigidez desses músculos, tá? E uma distonia, então, contração involuntária dos membros. Então, muitas vezes, esse estudante, ele terá membros, perdão, movimentos involuntários, o que a gente pode achar que é voluntário, ele está respondendo de forma consciente, mas ele tem essa dificuldade. Bom, aqui, é mais ou menos a orientação topográfica do corpo. Então, a monoplegia, ela é mais rara, ela cometeria, por exemplo, um membro. A diplegia, dois membros mais localizados, normalmente, em membro inferior. A hemiplegia, um hemicorpo, como eu já vinha mostrando para vocês, eu tenho fotos aqui já até para melhorar. A triplegia, seriam três membros, né? Normalmente, os dois membros inferior e um membro superior. Então, a gente teria aqui um membro que não, que não seria afetado. E a quadriplegia, que é uma forma, ocorrência com lesões mais graves e que seriam os quatro membros comprometidos. A questão da quadriplegia, ela, normalmente, um dos membros, tá? É menos afetado. Por isso, a gente tem até exemplos de filme, né? Meu pé esquerdo, não sei se alguém já vivenciou essa alfabetização até escrita, com membro inferior. Então, a gente tem, esse filme, ele é antigo, mas é uma referência legal para a gente ver, porque ali ele tinha o pé esquerdo, esse é o nome do filme, que ele tinha controle, o movimento voluntário era esse. Então, aqui, um pouquinho da classificação topográfica para elucidar. A quadriplegia, né? A hemiplegia e a diplegia. Não seria, dessa forma, paralisia total, tá? Seriam os quatro membros afetados. Então, é uma criança, por exemplo, que tem dificuldade de controle de tronco, né? Ela tem, ela tem capacidade de controle cervical, mas ainda, muitas vezes, ela pende a cabeça para um lado ou para frente, tá? A hemiplegia, que é um hemicorpo, e a diplegia, que normalmente afeta membros inferiores, tá? Aqui, a gente está usando, a gente tem nomenclaturas variadas na literatura, né? Aqui, a gente está usando plesia. Com a diferença de plesia, vocês podem achar, também, como paresia, tá? A hemiplegia seria uma ausência de movimento, e a hemiparesia seria uma dificuldade ou uma diminuição desse movimento. Mas, ainda, existe um movimento que a gente precisa saber se ele é voluntário, se ele não é, se é uma resposta ao que a gente está perguntando, principalmente voltado a conteúdo, né? Porque, muitas vezes, vocês estão ali com o estudante, né? Há um conteúdo a ser passado, e a gente precisa saber se esse conteúdo está sendo adquirido por esse estudante, né? Então, por isso, a gente fez essa primeira fala introdutória. Claro que a gente vai estar sempre, né? Na medida do possível, e a gente está fechando essa parceria, para que a gente também possa... Cada caso é um caso, né? Então, vocês podem estar pensando, ao ver essa nossa fala, ah, mas o meu estudante não é assim, ah, o meu estudante é diferente. Então, claro que cada um é um. Ah, nós aqui estamos falando de uma forma geral, para que vocês possam conhecer um pouco, né? De acordo com essas características dos estudantes que vocês têm. Bom, então, e falar um pouquinho dessas variações. Há uma grande variação nas formas da paralisia cerebral, né? Ela está diretamente relacionada a extensão do dano neurológico. Quanto maior for essa extensão, mais dificuldade esse estudante vai ter. E as lesões mais extensas, então, tendem a causar quadros mais graves. Então, a gente tem uma classificação, que o que é importante para nós aqui não é você decorar, não é você saber essas questões. São termos da neurologia. O que a gente está tentando aqui, né? Passar, é como esse meu estudante, que eu estou ali com ele, ele pode, como seriam os movimentos desse estudante. Então, a espacidade, ela apresenta um tônus muito elevado. Então, movimento reflexo de estiramento. Então, você está, né? Dando uma informação, esse aluno está tentando responder, então ele pode ter essa espacidade, né? Esse estiramento do tônus. A dissenética, a dissenesia, né? Apresenta uma postura típica, né? Mas com movimentos voluntários. Então, a gente tem um tônus muscular associado com movimentos involuntários. Então, ora, ele está conseguindo controlar esse tônus de uma forma a responder para você voluntariamente. Ora, ele pode oscilar com o movimento involuntário. Então, por isso a gente precisa conhecê-lo. Eu sempre falo, claro que eu atuo hoje mais com estudantes de formação da terapia ocupacional, mas temos as nossas intervenções em clínicas e escolas, né? Então, é importante conhecer, né? No caso, para nós, o paciente, o cliente, para vocês, o estudante. Então, como se movimenta esse estudante, que eu estou acompanhando, que eu estou ali com ele. A ataxia, né? O paciente, ele vai apresentar uma hipotonia associada a distúrbios da coordenação e do equilíbrio. Então, ele tem um tônus, né? Para explicar, assim, um tônus mais molinho, ele tem uma dificuldade de coordenação e equilíbrio. Em muitos casos de ataxia, não é usado cadeira de roda, ele consegue a marcha, tá? Mas ele tem uma dificuldade de equilíbrio, de coordenar essa marcha. A hipotônica, então, é uma hipotonia generalizada, que a gente já vem falando aqui. E a mista, que é uma combinação de espasticidade, né? Se a gente fosse falar legamente aquele tônus aumentado, com o coreatetoide, com algo que tem uma dificuldade de deambular, uma dificuldade... Eu sei que o exemplo não é dos melhores, mas como se a gente pudesse associar ou observar, para que a gente consiga passar para vocês alguma imagem, como se mexe uma marionete, por exemplo, né? Ela tem uma dificuldade, às vezes, de coordenação, uma dificuldade que, né? Sou eu que comando, mas como se fosse mais ou menos para elucidar. Então, desempenho escolar. Então, a cada dois estudantes que têm deficiência, um deles pode ter uma deficiência intelectual, tá? Então, também está muito associada à questão motora, como eu já falei para vocês. Vocês têm um aluno que provavelmente teve uma dessas causas, que teve uma circulação de paralisia cerebral, e alguns, né? Aqui é pode, sempre pode ter, gente, não é algo que está, que será, né? Uma deficiência intelectual, muitas vezes, pela privação motora no início da vida. Então, entre 35% a 53% dessas pessoas com paralisia cerebral, desses estudantes, no nosso caso, eles têm problemas, dificuldades em funções executivas, que são muito importantes para o aprendizado, né? Principalmente relacionadas à atenção, tá? Então, muitas vezes, você vai ver, diante de um conteúdo, aquele seu estudante está desatento, a gente precisa criar recursos para que ele volte, preste atenção, tá? Porque sem atenção, se perde muita coisa da aprendizagem. Então, segundo esse autor, identifica-se uma alta prevalência de problemas de aprendizagem na matemática também. Então, ou reconhecer e contar números, principalmente naquela parte matemática, onde é abstrato, né? Problemas que gerarão hipóteses, o raciocínio abstrato, pode haver uma dificuldade, tá? E uma dificuldade na leitura. Então, são questões que a gente não vai aqui ficar falando de dificuldade de estudante, né? A gente vai propor, na próxima fala, e até no finzinho dessa, como a gente vai conhecê-lo e o que a gente pode fazer de utilização de tecnologias assistivas para otimizar essa participação e gerar o aprendizado. Então, a outra questão que vocês podem ter muito prevalente nesses estudantes é o amealmini-gocele. Também não vou aqui me ater a questões neurológicas, mas é uma abertura ou não fechamento do tubo neural. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto, ó. Então, há aqui, há uma região mais lombar, né? Mas pode haver em qualquer nível dessa medula espinhal, tá? Então, dependendo da altura que isso ocorra, vai ocorrer a dificuldade da musculatura abaixo dessa questão. Então, pode ser uma espinha bífita aberta, como a gente está falando, pode estar exposto esse tecido nervoso ao meio externo, ou pode ser uma espinha bífita oculta, ela pode não ter vindo aparente, né? Mas ela entre a separação do tubo neural e a pele, tá? Então, ela está recoberta para uma pele. Então, o que vai ser feito com essa criança? Não é agora que vai ser feito, né? Vocês já vão receber estudantes com essas questões. Então, é feito imediatamente, tem que se fazer uma cirurgia, tá? De fechamento dessa espinha bífita aberta, tá? O que pode... Aqui vocês têm a imagem para, por exemplo, elucidar, né? Poder, como a gente está falando aqui em questões que a gente não tem, nesse estudante, eu estou falando de uma forma geral, para vocês apenas entenderem um pouco. Então, o que isso vai trazer para nós, então? A alterações motoras, a idicefalia, né? Que é o aumento desse líquido na caixa craniana, alterações do aparelho urinário. Então, é aquele estudante que precisa ir mais ao banheiro, tá? Aquele estudante, muitas vezes, que usa uma sonda. Então, para a gente... Vocês aí podem estar reconhecendo alguns estudantes de vocês. Também uma questão de controle de esfíncter e também uma constipação intestinal, que se incomoda muito. E uma baixa, então, sensibilidade na região afetada. Então, é feito essa drenagem do líquido e, a partir daí, um acompanhamento dessa equipe multidisciplinar. Então, esse estudante, ele pode ter uma dificuldade de ficar em pé, então, lá na educação física, numa atividade mais motora, até uma dificuldade de andar, onde vai fazer uso de alguns dispositivos, como muleta, andador ou cadeira de roda, né? E podem alterar, que vão alterar movimentos dessa musculatura, né? Então, ela pode causar com esse comprometimento físico, uma dificuldade de exploração do ambiente, né? O que a gente vinha falando. Dificuldade de explorar o ambiente, de brincar, de realizar determinadas atividades, que vai gerar um atraso no desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente vai receber um estudante, tá? Que tem uma sequela de mielo-meningocele, que tem um atraso psicomotor. Então, tem um atraso, normalmente, um atraso motor, mas pode ter alguns comprometimentos cognitivos, tá? Então, a gente precisa conhecer um pouco. Por quê? Porque isso vai gerar dificuldades na aprendizagem, tá? Então, a gente pode ter ali alterações visuais, auditivas. Por quê? Não por causa da mielo-meningocele, mas por causa do que ela pode causar, que é o aumento do líquido, que vai precisar adernar, principalmente com válvulas. Então, vocês podem ter estudantes que têm uma válvula. Claro que isso está bastante adiantado. Hoje em dia, você não precisa mais fazer o bombeamento. Mas você pode ter alguns estudantes que têm uma baixa visão, por exemplo. E também, esses distúrbios de aprendizagem, né? Nesse processamento cognitivo. Vocês podem ver aqui no exemplo anterior, e nesse, a questão de se manter com essa tensão, né? A tensão, a concentração, há um pouco da dificuldade de memória. Então, às vezes, a gente tem um estudante que participou, que entendeu aquele conteúdo, gerou uma aprendizagem, mas, por exemplo, agora eu gosto muito de exemplos da pandemia. Ficou um tempo sem frequentar a aula, ou dificuldades de acompanhar, de acessar, enfim, também dependendo muito da rede de apoio, das questões socioeconômicas, né? E o uso pobre de estratégia. É o quê? Ele tem uma dificuldade de criar estratégias para poder driblar, como se a gente pode dizer assim, essa distração, essa memória. Então, é a gente que vai ter que proporcionar questões de outras estratégias, porque muitas vezes não está gerando a aprendizagem, né? O conhecimento. As aginesias, que é o quê? Ausência, é uma anomalia congênita, né? Então, a pessoa nasce assim, ausência de alguma parte do corpo, né? Sendo ausente totalmente ou incompleto. Então, essas deficiências, elas podem ser longitudinais, que é a ausência de parte, né? Do rádio, por exemplo, ele pode nascer sem o rádio, com a tíbia, que é um dos ossos da perna, tá? Ou ele pode também, uma ausência total desse membro, tá? Então, tanto uma como a outra pode apresentar ossos bífidos. Aqui, eu acho que fica um pouquinho melhor. Algumas deformidades, como no caso a polidactilia, que é a presença de um dedo a mais, a sindactilia, que seriam grudados, né? Ou, como que a gente viu aqui, vou voltar só um pouquinho, realmente a falta de um membro total ou parte dele. Na primeira foto, à esquerda, a gente tem um bebê que não tem um pé. E a nossa foto de um bebê à direita é um bebê sem o braço, um dos braços. Então, isso seria uma agnesia. Bom, a amputação, né? Então, a gente tem aí estudantes do Ensino Fundamental 2 que podem ter sofrido alguma amputação quando criança, principalmente ainda ocorre, às vezes, no interior, né? que vai mexer lá em uma determinada ferramenta, enfim, que é a amputação de um dos membros. A gente tem também, que eu não trouxe aqui tanto para ser explorado, porque acaba que a sequela fica muito parecida com os traumatismos craniocefálicos. Então, quem trabalha com jovem, né? Adolescente, pode ter... A maior causa do traumatismo craniocefálico é ser de moto. Então, há uma prevalência e aí seria uma deficiência física, não neuromotor, porque ela não aconteceu lá nos primeiros anos de vida. Então, a gente pode, vocês podem receber um aluno, um estudante, uma aluna que teve um acidente de moto, por exemplo, de carro, com alguma lesão cerebral e que a sequela, né? Vai depender muito dessa lesão, como a gente vem falando até agora, tá? Então, esses são os maiores índices que vocês podem ter em sala de aula, né? Que você pode... A prevalência, digamos, seria a maior estudante nessa faixa etária, né? Não que não existam outras deficiências físicas, nem outras neuromotoras. Mas aqui, a nossa fala não é com a intenção de dar uma aula de Neurologia, por exemplo. Retomamos um pouco desse conteúdo, para quê? Para que o professor e a professora possam conhecer mais sobre o que o estudante pode apresentar de dificuldades na aprendizagem, tá? Não é a nossa objetivo aqui um aula de Neurologia, tá? Então, a gente tem um índice aí de prevalência de amputação em membros inferiores, podem ser causados por várias doenças. E aí, a gente vai falar um pouco sobre... da tecnologia assistiva. Então, o que vamos fazer para facilitar esse aprendizado? Para que esse estudante possa, com independência, porque esse é o fato. A gente, muitas vezes, nessa ansiedade ou nessa... do querer a participação desse aluno, a gente acaba fazendo por ele. A gente acaba que faz uma cópia por ele, responde por ele, não há problema de eu escrever a resposta dele, mas eu preciso que ele esteja participando, né? Gerando aprendizagem. Então, eu só posso responder, por exemplo, uma questão por ele se eu tiver certeza da resposta que ele me deu, né? Então, a tecnologia assistiva vai me ajudar muito nisso. Então, eu tenho uma foto aqui de várias questões, né? A primeira, justamente o que mais a gente vê hoje, né? Que são softwares, aplicativos, em tablets, em celular, enfim. A questão da acessibilidade, a gente vai trabalhar, vai trabalhar, vai falar um pouquinho da acessibilidade. A acessibilidade, ela não é só física, ela é atitudinal e ela também é uma falta de acessibilidade de comunicação, uma falta de acessibilidade de informação, tá? Então, acaba que a acessibilidade, ela muitas vezes, a primeira coisa que a gente pensa é rampa, elevador, tem escada, mas isso, não estou dizendo que é o mais fácil, né? Porque trabalhar com estruturas, muitas vezes, não é fácil, mas ela é mais visível, digamos assim. Mas a acessibilidade atitudinal, ela é muito presente, tá? Ao ver um estudante que tem uma lesão mais grave, eu automaticamente pensar que o rendimento ou questões cognitivas também estão afetadas, e isso não é verdade. A questão da adequação postural, aqui a gente tem uma cadeira adaptada, ela poderia ter rodas também, mas veja, ela é toda adaptada, né? O que eu tenho aqui, uma cadeira que tem apoio para a cabeça desse estudante que não tem um controle cervical, um apoio de tronco, porque ele pode ter dificuldade de se manter na carteira, o posicionamento correto ali das pernas, dos pés. Por quê? Porque se eu não tenho um estudante bem posicionado, ele provavelmente terá dificuldade de utilizar membro superior, ele vai ter dificuldade de aprendizagem, porque ele vai tentar o tempo todo retificar sua postura e acaba ficando desatento ao conteúdo. Então, a gente precisa falar sobre essa adequação postural. Aqui a gente tem uma foto também com algumas adaptações, por exemplo, para facilitar a apreensão do lápis, o movimento da tesoura, e também temos aqui um, o que a gente chama de tamanduá, né? Ele é uma haste presa na cabeça, aqui na altura do ocipital, aqui na testa, e um teclado adaptado, né? Então, esse estudante, com o movimento da cabeça, ele vai teclar, né? Com esse ajuda, ajuda do tamanduá, por exemplo, que a gente chama do tamanduá, numa coméia, por exemplo, uma placa de acrílico onde estão vazados as letras. Então, ele tem um controle, aqui eu estou falando de casos mais comprometidos, que o movimento voluntário é do controle da cervical. E o que é a tecnologia assistiva, então, gente? Ela é uma área do conhecimento e ela vai englobar o quê? Produto, recurso, muitas vezes o método, a metodologia com o qual eu estou trabalhando com esse aluno, né? Ela vai poder apresentar estratégias, práticas, né? Que o objetivo é o quê? Funcionalidade, atividade, participação, então, o quanto aquele nosso estudante está participando efetivamente, daquela aula, efetivamente, daquele conteúdo, algumas incapacidades de mobilidade, reduzindo, então, aqui estariam cadeiras de roda, muletas, andador, enfim, mas o que a gente quer no final? Quando a gente coloca qualquer recurso de tecnologia assistiva, autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão, porque, se for bem avaliado e se for bem indicado, essa independência, essa autonomia vem, o que gera a inclusão, principalmente a inclusão escolar. Então, com aquele recurso, eu já tive um estudante, porque a gente acompanha no vestibular, ele fez a prova toda com o nariz, mas é óbvio, nós tínhamos uma grande prancha, que a gente fala, de comunicação alternativa, com letras, com símbolos, no qual ele ia apontando, então, a gente lia a pergunta e ele apontava para a letra, que ele achava que era a resposta, ou ele ia, com o nariz apontando, a gente ia formando as palavras, então, tem muitos recursos que a gente pode utilizar, basta a gente avaliar e saber qual é o recurso, porque, infelizmente, no Brasil, esses recursos muitas vezes são muito caros, a gente acaba fazendo algumas de baixo custo e algumas de, a gente precisaria de alto custo, que são softwares, enfim, computador, laptop mesmo, então, ela não vai se restringir até só dentro da sala de aula, uma inclusão escolar, ela ocorre em todos os ambientes da escola, com acesso, com a participação efetiva de todos e todas, então, o que a gente objetiva é a participação, então, é só médico, é só pessoal da área da saúde que pode trabalhar com tecnologia efetiva, não, a gente faz, na verdade, é fruto de uma equipe, muitas vezes, a gente precisa do engenheiro, do arquiteto para essas questões de mudanças de ambiente físicos, o design, a gente trabalha muito com o design, eu trabalhei muito tempo na escola Vivian Marçal com engenheiro elétrico, porque aí, a gente achava dentro do mouse, ou dentro de um controle de cervical, a adaptação do mouse para quê? Para que ele conseguisse acessar essa tecnologia com o movimento voluntário que ele tinha, a fonoaudiologia, a psicologia e a educação, então, se a gente conhecer esse aluno, conhecer os recursos que tem, e para isso, estamos aqui também para auxiliar nessa questão, a gente vai dar ao aluno a condição, o apoio para a participação nas atividades, então, existem muitos recursos de tecnologia assistiva, mas a gente fez um recorte no que mais a gente vai utilizar dentro da escola, dentro desse contexto escolar, então, a gente vai no próximo encontro falar especificamente dessas modalidades e desses recursos, então, a gente vai falar de acessibilidade, de comunicação alternativa ampliada, desde uma prancha simples que a gente pode fazer na escola, escolher símbolos com ele que tem a ver com as atividades, letras, se já for alfabetizado, até uma alta tecnologia, poder ter um laptop, poder ter um software, a gente já teve uma vivência no início do nosso projeto de um software e essa aluna, ela tinha uma quadriparesia, os quatro membros afetados, mas ela tinha uma fala íntegra, então, ela falava e o computador, o programa, escrevia por ela, então, ela conseguia essa participação através da voz, as tecnologias de informação, como eu estou falando, as adaptações do ambiente, do mobiliário e de materiais escolares, então, muitas vezes, a dificuldade desse aluno está no ambiente, no mobiliário, que não está adequado, nessa cadeira de roda, nessa cadeira, nessa mesa, que não está propiciando o desempenho ocupacional satisfatório desse estudante em materiais escolares. Então, como eu falei para vocês, desde o engrossador de um lápis, um adaptador, para ser o meu paciente, perdão, estudante, né, força do hábito, ele tem uma depressão, a gente vai colocar uma adaptação de um lápis, ele possa, por exemplo, com o movimento do ombro, participar, ou com o movimento da elevação do ombro, ele possa, deixa eu até pegar uma caneta, embora a gente vá fazer melhor uma ponteira, por exemplo, onde ele vai conseguir, né, digitar com controle motor e com a questão de uma utilização de um recurso. E adequação postural, um estudante mal posicionado, um estudante em posição inadequada, o rendimento dele não é o mesmo, né, eu não estou propiciando um rendimento que, eu não estou potencializando, né, porque aqui eu falo mais uma vez para vocês, eu não vim falar de dificuldades, a gente só está falando isso para que a gente faça um mapeamento, né, um conhecimento desse nosso estudante, ah, ele é assim mesmo, ah, ele tem dificuldade nisso, para que a gente possa avançar, tá, eu tenho trabalhado em muitas escolas, trabalhei muito tempo em escolas, claro que no início a terapia ocupacional trabalhava mais nas escolas especiais, de clientes aí, e no caso estudantes, que estão mal posicionados, que não tem um recurso de tecnologia assistiva, que não tem uma tecnologia de informação e de comunicação que facilite essa participação dele, e aí gera o quê? Que ele não, o que é um processo, né, não gera aprendizagem, não gera conhecimento, ele não tem dependência, ele depende de tudo isso do professor e da professora, que é com o que a gente está falando hoje, né, de auxílio, de apoio nessa comunicação alternativa. então a gente quer o quê? Que eles precisem cada vez menos da gente, né, que eles tenham uma condição de participação, a gente está ali para auxiliar, a gente está ali para criar estratégias para que esse estudante, essa estudante tenha um conhecimento e gere com aquilo que a gente colocou de tecnologia assistiva, uma participação efetiva, tá, então no nosso próximo encontro a gente vai conversar de forma mais aprofundada sobre os recursos DTA, especificamente aqueles cinco que eu citei, né, e aqui a gente tem algumas referências, tá, que a gente utilizou e que de repente vocês podem acessar, ok? Então era isso que a gente tinha para o nosso próximo, para o nosso primeiro encontro e no próximo a gente vai falar daí mais sobre as tecnologias, os recursos mesmo que o professor pode estar utilizando e como utilizar e a gente está, né, aí na nossa parceria para poder chegar até esses professores e professoras. Gente, foi muito boa a fala da professora Adriana, né, a gente fica assim imaginando o aluno, né, consegue visualizar o nosso aluno lá na sala de aula. Como a professora Adriana disse, hoje foi o nosso primeiro encontro, na próxima semana nós teremos mais um encontro para falar sobre a tecnologia assistiva e ainda teremos um terceiro, né, professora Adriana? Sim. Um terceiro momento para fazermos aí uma roda de conversa, né, sobre esse tema tão importante, sobre a nossa área da deficiência física neuromotora. Hoje, né, a gente fala, né, para os nossos professores aí de apoio à comunicação alternativa, que é o termo que nos referenciamos ao nosso professor que atende esse estudante noturno. Então, agradecemos a presença da professora Adriana hoje, as perguntas e as dúvidas que vocês tiveram no chat, nós estaremos aí fazendo uma copilação para respondermos, né, nesse terceiro encontro que será a roda de conversa. Então, no próximo aí estejam também, né, todos participando, vamos aí divulgar, né, para a próxima semana também esse nosso encontro. E, professora Adriana, muito obrigada pela sua disposição, né, em estar aqui com a gente e até o próximo encontro. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.